Bom dia, meus amores! A tia está morrendo de saudades de vocês, mas a tia tem uma linda história para contar para animar o seu dia. Vamos lá? É a história da menina e o barquinho. Quem já ouviu? A tia vai contar para vocês. Era uma vez uma folha que vivia voando pelo céu. De repente, ela caiu bem pertinho de uma linda menina e falou para ela. Menina, me transforma em um barquinho. A menina disse, está bem? A menina pegou a folha, dobrou ao meio, bem ao meio e falou, olha folha, você agora é uma cabana. A folha olhou e disse, eu não quero ser uma cabana, eu quero ser um barquinho. Então, a menina pegou novamente a agulha e dobrou ao meio de novo. Ela falou, olha, eu tenho uma ideia, você agora é um livro. O barquinho olhou e disse, um livro? Mas eu quero ser um barquinho. Então, ela pegou e falou, vamos contar. Pegou a folha, puxou a pontinha para cá, a outra pontinha para cá, deixou ela bem juntinha. E falou, falou, eu tenho uma ideia, falou, eu tenho uma ideia, falou, eu tenho uma ideia, folha. Você agora é uma casinha. O barquinho, outra casinha. Eu disse, não, eu quero ser um barquinho, menina. Deve o chico, pegou a outra pontinha para a folha. Puxou, pegou a outra pontinha para cá, o outro lado também. Olha, você agora, folha, é um chapéuzinho de soldado. Mas ele não gostou, a folha não gostou, mas eu quero ser um barquinho, menina. Vamos lá, vamos lá. Puxou a pontinha para cá, a outra pontinha para cá, outra pontinha para cá. Outra aqui, outro lado. Que difícil. Olha a folha, que legal. Você agora é um copinho de colocar pipoca ou de beber água. O copo que me deu, até gostou. 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 Virou do outro lado e disse, olha, que legal. Você agora é um balão. Você não precisa navegar, você vai voar. Mas o barquinho disse, não, eu quero ser um barquinho. Porque eu já voei. Porque eu não sei se não tem jeito. Vamos puxar as pontinhas. Puxou. E olha o que passou. E o barquinho. E ele ficou muito feliz. E falou, muito obrigada, menina. O barquinho navegou para longe. Não queria mais voltar. A onda veio, desceu o barquinho. A onda veio, subiu o barquinho. O barquinho não queria mais voltar. Beijo. Beijo. Agora é sua vez. Vamos lá. Quem aqui consegue fazer o barquinho em casa? Vamos sentar com a mamãe, com o papai e toda a sua família. E eu quero ver seu barquinho, tá? Na próxima aula. Beijo da tia. 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 Obrigado.